Um grupo de países conquistou as atenções da comunidade internacional pela crescente importância econômica. Depois do G7, do G8, do G20, aí estão os BRICS, sigla que resume Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quais as semelhanças e diferenças dentro do grupo? Que desafios teriam que enfrentar nas próximas décadas? Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o professor da UNB, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Gustavo Lins. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Conversávamos antes aqui no estúdio sobre o desconhecimento que cada um desses países tem sobre o outro. Você poderia falar um pouco sobre isso? É, os BRICS são um bloco geopolítico relativamente novo. Ele aparece na história do sistema mundial com relação a uma série de mudanças na distribuição de poder internamente ao próprio sistema e a emergência de novos atores. Então, isso traz essa novidade, traz consigo também uma necessidade de aprimorarmos os conhecimentos mútuos entre nós mesmos. Tanto que no Brasil são poucas as pessoas que efetivamente conhecem o que se passa na China, na Rússia, na Índia, na África do Sul. Isso também é verdade nos outros países. Por isso, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais está promovendo um encontro grande de troca de conhecimentos entre pesquisadores nessa área. É um encontro anual, né? É um encontro anual. Nós esperamos... Isso iniciou em 2012 e agora em 2013... O primeiro está sendo esse ano. Primeiro em 2013. E, na verdade, também o bloco, o BRICS, criou um fórum acadêmico que será realizado o ano que vem aqui no Brasil. Então, eu tenho a impressão que os próprios estados, os governos... O encontro de governo será em Fortaleza, em março de 2014, se não me engano. Este ano foi em Durban, África do Sul. Então, é o que os próprios estados estão conscientes de que também é preciso aumentar a troca de conhecimento internamente às comunidades acadêmicas, porque as elites estatais já tomaram a dianteira, os empresários também, mas na frente da sociedade civil e da produção de conhecimento, nós ainda precisamos caminhar rapidamente. Ou seja, aquilo que começou como um interesse da infraestrutura econômica, uma união dos cinco países para que negociar em bloco em algumas questões com outras potências econômicas, com outros grandes grupos, por exemplo, a União Europeia e os Estados Unidos, a formação de um novo grupo. Mas isso não foi passado ainda da área econômica para a área que mais lhe afeta, que é a antropologia, a ciência social. Não, ainda não. Apesar de que existem esforços muito incipientes que foram feitos individualmente no Brasil, por pesquisadores brasileiros. De maneira mais sistemática, é só agora que estamos trabalhando nessa direção. E eu estou muito otimista porque a curiosidade é recíproca. Tanto se fala do Brasil na Índia, na China, na Rússia e na África do Sul, eles também querem conhecer o que se passa aqui. Então, eu acho que o mais produtivo que pode resultar de tudo isso é a cooperação entre grupos de pesquisa que passem a fazer pesquisas conjuntas sobre diferentes aspectos da vida social, política, econômica e cultural desses países que, como você disse, são tão diferentes. A Rússia, por exemplo, foi, até pouco tempo atrás, quando havia o bloco da União Soviética, era uma grande, talvez a segunda maior grande potência do mundo. Não há dúvida. A Rússia é em si mesma um mundo, ela tem uma história imperial muito grande, ocupa uma... É o maior país do mundo em termos de extensão territorial. O maior país do mundo com uma diversidade étnica, cultural gigantesca. É o mesmo caso, ela só não tem uma grande população. É o nono país do mundo em população. Ela tem 150 milhões de habitantes, porque uma boa parte dela... É gelada, né? É inabitável, muito... É inóspita. E, por outro lado, você tem a China, que também é um país extremamente complexo, com minorias, você tem minorias étnicas na China, que chegam a ter 10 milhões de pessoas, imagina. Uma minoria de 10 milhões? É, é muito mais... Aqui no Brasil... Seria... É, no Brasil... Mesmo o Brasil sendo um país de 200 milhões. É, mas no Brasil, as populações indígenas no Brasil não chegam a 1 milhão, né? O que daria, na melhor das hipóteses, 0,5% da população. Na verdade, há muito interesse de compreender também os processos de formação do Estado Nacional em cada país desses, que são tão diferentes. A China, com o seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Se você somar a população dos BRICS, você vai ter praticamente metade da população mundial. A Índia também se aproxima ou já supera? 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões. Outro país extremamente complexo. Você vê, dentro do bloco do BRICS, tem três países que são potências nucleares, né? A Rússia, a China e a Índia. O Brasil e a África do Sul, não. Eu, como cidadão brasileiro, acho bom que não seja. Mas isso, e também que são países que têm um bom domínio do espaço. Não preciso falar nem da Rússia, nem da China. A Índia é um país que só recentemente chegou a esse ponto. O Brasil não, infelizmente, porque hoje em dia é estratégico. Nós estamos vendo agora com a questão da espionagem do governo brasileiro por parte de agências de segurança norte-americanas. Teria como foco pré-sal aquela exploração. Como o domínio do espaço e da tecnologia de transmissão de informação é fundamental no mundo contemporâneo. O Brasil, infelizmente, está muito atrasado nessa frente. E você tem a África do Sul, que também é um país bastante complexo, com uma história de colonialismo muito diferente. A África do Sul vive uma readaptação ao fim do apartheid. Completamente, porque, na verdade, infelizmente, esses sistemas de segregação e exclusão, eles levam muito tempo para serem dissolvidos. Então, a África do Sul vive ainda muita sequela desses anos de racismo incorporado pelo Estado. Isso é outra coisa que é muito importante da gente pensar comparativamente. Não apenas como os diferentes países foram formados historicamente, suas influências regionais, mas também como eles lidam concretamente com seus problemas. e todos os países têm problemas, é óbvio, ninguém vive no paraíso. No Brasil, por exemplo, nós temos uma vantagem que nós temos uma língua só. Nós temos uma. Praticamente, se nós temos origem europeia, africana e indígena, por outro lado, nós temos... A língua portuguesa nos uniu. Por mais diferenças de sotaque que haja, nós não temos aqui dialetos, nós não temos... E já em outros países como a Índia, a China... Há uma diversidade linguística muito grande. Na Rússia também e na África do Sul também. Você tem toda a razão. Na África do Sul, por exemplo, tem logo de cara duas línguas, o africano e o inglês, que tem a ver com o tipo de colonização europeia que aconteceu lá. Por um lado, a Holanda e por outro lado, a Inglaterra. Sem falar das diversas línguas nativas que são importantes e são ainda faladas por populações expressivas dentro da própria economia da África do Sul. No Brasil, tem várias línguas nativas que são faladas, mas como são populações bastante pequenas, não têm essa visibilidade que você tem nos outros países. Então, você tem razão que, do ponto de vista linguístico e étnico, o Brasil é um país, digamos, muito mais simples do que os outros. Temos tecnologia de alimentos e somos um dos maiores fornecedores de produtores de alimentos do mundo. Agora, em paralelo com isso, nós temos na Índia, que é um país que tem uma população seis vezes maior, quase seis vezes maior do que a nossa, tem sérios problemas de diferenças sociais, problemas de saneamento, mas, ao mesmo tempo, tem tecnologia de ponta na informática, tecnologia espacial. Como, nesse cenário, o Brasil deve se portar para conseguir, na troca de experiências, aproveitar aquilo que há de melhor? Olha, isso é o que nós queremos saber. Um dos temas fundamentais dessa troca de conhecimentos e de experiências diz respeito à justiça social e ao desenvolvimento e à integração. Todos esses países têm problemas sérios de justiça social e de integração social e têm experiências muito diferentes. E, com esse diálogo, nós também queremos aproveitar dessas experiências e ver o que é que elas podem servir como inspiração, porque, certamente, é muito difícil você pegar um modelo indiano ou chinês e replicar 100% no Brasil ou vice-versa. Na questão demográfica, por exemplo, o controle da natalidade, que é sabido que a China foi obrigada a fazer uma política muito severa em que um casal só poderia ter um filho. E até resultou em determinadas distorções, que comenta-se que as mulheres, as crianças do sexo feminino não seriam vistas com um certo, digamos assim, havia uma certa predileção para que o filho único fosse do sexo masculino. Essa política, evidentemente, não pode ser aplicada em outros países sem que haja sérias restrições, um regime mais aberto, um regime mais democrático. Mas que tipo de política é aplicada, por exemplo, na Índia? E o que poderia ser feito aqui no Brasil? O Brasil, por exemplo, já está lidando, talvez, com um bônus demográfico no momento, mas daqui a pouco a população vai envelhecer rapidamente, já que nossa população, a partir do ano 2030, não será reposta. Como nós nos colocamos nesse contexto? Olha, eu acho que o que houve de mais importante que está ocorrendo agora na China, vamos dizer, numa escala sociológica e histórica, mais além das políticas pontuais, é a transformação da população em uma população urbana. A China, só recentemente, a coisa de um ano ou dois, que fez essa mudança que ocorreu no Brasil na década de 70. Essa mudança está muito associada a um maior controle do número de membros da família. Você fala da migração do campo para as cidades, a urbanização. Na China, mega cidades. Não, hoje, se você quer estudar processos intensos de urbanização, a China é o lugar para ir, porque você está tendo uma transformação radical no país como um todo, da população rural se transformando em população urbana. Hoje, mais gente vive em cidades na China, hoje, recentemente. Quer dizer, praticamente 40 anos depois do que isso ocorreu no Brasil. E isso, certamente, tem um impacto, porque a cidade sempre é um lugar de exposição a novas ideias, a novas necessidades, além do mais, os meios de comunicação, etc., em que impactará a própria família chinesa de uma maneira ou de outra. Agora, você tem muita razão de apontar que certas iniciativas na China certamente não seriam aceitas em outros lugares onde existe um pacto democrático em operação, ativo. Da questão religiosa também, que em outros países, que aqui no Brasil não seria aceito um controle, há uma resistência crônica ao controle da natalidade, mas só que isso, curiosamente, está acontecendo apesar de não ter sido feita nenhuma campanha. É, bom, houve em algum momento políticas com relação a isso, no nosso próprio país, mas como eu estava dizendo, são forças maiores essas, sociológicas e históricas, que criam a necessidade que as famílias diminuam. O Brasil realmente vai chegar num patamar em que nós vamos começar a ter os mesmos problemas que os países europeus. Quer dizer que as famílias não vão nem ter... As famílias já são incentivadas a terem mais filhos. É, porque você vê, as famílias cada vez mais têm menos filhos também no nosso país. Então, mas não por uma política do Estado, mas mesmo por uma adaptação às necessidades da vida moderna urbana. Do ponto de vista do regime democrático, do regime democrático de governo e da vida do país, de que forma os diferentes regimes em cada um dos países podem afetar juridicamente as relações comerciais? É, essa é uma pergunta muito boa e complexa, né? Porque, na verdade, cada país desse, especialmente se a gente for pensar na situação chinesa, que é hoje, do ponto de vista brasileiro, um parceiro essencial, né? Um grande comprador de nossos commodities. É, que por um lado é muito bom, mas por outro é preocupante, né? Porque o Brasil... Gera uma dependência muito grande. O Brasil hoje é dependente da China. O que acontece na economia chinesa se reflete aqui diretamente. Mas também é preciso notar que essa dependência com a China, ela representa um momento diferente na história do Brasil, porque até dois, três anos atrás, do ponto de vista econômico, o nosso principal parceiro era os Estados Unidos, agora é a China. Quer dizer, enquanto que as elites econômicas e políticas e diplomáticas do Brasil são extremamente acostumadas a lidar com os Estados Unidos, pelo menos desde o século XIX, que os Estados Unidos é fundamental aqui no Brasil... Quando sucederam a Inglaterra, que era a grande exportadora de bens industrializados por nosso país. Isso fica muito evidente no pós-segunda guerra mundial. Mas, agora nós temos a China, e a China ainda é uma entidade muito opaca para os empresários, para os políticos, para os acadêmicos, etc. Então, urge conhecer melhor a China, dado o papel dela na economia brasileira, e no mundo como um todo. Então, assim, hoje eu acho que um esforço estratégico é de conhecer isso que você estava apontando, que são as características da institucionalidade chinesa, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Nós temos que lembrar que a China é um país de partido único, que ainda se apresenta como um país socialista, como um partido comunista. Tudo isso traz uma série de peculiaridades. Há especulações a respeito de que o crescimento da China e sua exposição às forças globais, porque cada vez mais eles são atores globais, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Na África isso é muito notável. Há uma mudança. Isso forçará algum tipo de mudança. Urbanização, mais informação, maior troca de informação. É, mas isso a gente tem que ver, porque nada na história necessariamente se repete. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um grande prazer. Cidadania conversou com o professor Gustavo Lins, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, sobre o tema Os BRICS e Seus Desafios. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800-6122-11 ou acesse www.senado.leg.br.tv Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Música Música Legenda Adriana Zanotto